Item de número 10, processos números 48100-0992, de 94, e 48100-0832, também de 94, revogação da autorização das usinas termoelétricas Rio Branco 1 e 2, otorgadas à empresa Eletronorte, por meio da portaria DENAI, número 156, de 90, localizadas no município de Rio Branco, no estado do Acre. Relatou o diretor José Jorosa. Nos termos da portaria DENAI 156-1990, as UTEs Rio Branco 1 e 2, ambas localizadas no município de Rio Branco, estado do Acre, foram regularmente otorgadas à Eletronorte. Em 24 de junho de 2009, a Eletronorte solicitou a desativação dessas duas usinas, feito esse reiterado nas cartas 53 e 140, todas de 2010. Para subsidiar a instrução desse processo, a SFG informou as condições operativas dessa usina após a ação de fiscalização realizada em julho de 2009. E a SFG manifestou-se a respeito dos aspectos contábeis dos ativos de geração. Eu acho que não é 2009 essa fiscalização, não vou verificar direito, deve ser mais recente. Por meio da carta 191-18-11-2010, a interessada declarou abdicar do direito de ressarcimento pelos investimentos não amortizados e assumiu as despesas de desmobilização e reversão dos ativos de modo a viabilizar a resolução amigável das obrigações sem ônibus do poder concedente. Em janeiro de 2011, a Eletronorte solicitou a suspensão temporária do pedido de revogação da UTE Rio Branco 2, sob argumento de que seria necessário, por uma questão conjuntural, transferir a usina para atendimento à situação emergencial à área de atuação da distribuidora local. Porém, em setembro de 2011, a Eletronorte requeriu a retomada da análise do pleito de revogação dessa outorga. Consultado a respeito da possibilidade de desativação dessas usinas, o INS, via carta 427-2012, declarou não haver óbice a essa desativação, dados os recursos de energia disponíveis na região e a configuração existendo no sistema Acre Rondônia. Mediante a nota técnica 108 de março de 2013, a SCG apresentou a consolidação da análise desse processo e recomendou encaminhar a MME com o pronunciamento favorável ou pedido reformulado pelo interessado. Seu turno, a PGE, nos termos do parecer 602, destacou a possibilidade de extensão da concessão por acordo entre as partes e a competência da MME a distinguir o processo de serviço público, razão pela qual opinou pela viabilidade de revogação amigável das autorizações das UTEs Rio Branco 1 e 2. Em 16 de 12, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 602 de 2013, opinando pela possibilidade jurídica de resolução amigável das autorizações, competindo ao Ministério promover a extinção das autórgas de serviço público. Conforme apontado pela SCFG, a fiscalização em campo realizada em julho, essa data eu... observou um cenário que pode ser assim descrito. A UTEs Rio Branco 1, 4 unidades geradoras desmontadas e sem condições operativas, sendo que as demais unidades geradoras teriam condições de operar caso a usina estivesse conectada. E Rio Branco 2, 9 usinas geradoras sem condições operativas, algumas delas desmontadas, com manutenção paralisada, sendo que o gerador 12, indisponível há cerca de 8 anos, não se encontrava no local. Tal situação é resultado da avaliação feita pela Eletronorte, o que motivou o período de desativação das duas usinas, com a interligação do sistema Arco e Rondônia, tornou-se inviável do ponto de vista econômico a manutenção dessas usinas. Portanto, verifica-se que o play da empresa representa nada mais do que a formalização da desistência do agente de geração de manter o seu ativo de geração. Em outras palavras, o processo de desativação física dessas usinas foi iniciado há alguns anos, e a sua conclusão carece de aspecto formal a ser dado pela revogação da autorização. Diante do estado de conservação verificado em julho de 9, infere-se que, caso fosse necessário despachar essas usinas, não haveria condições plenas de operação. E essa necessidade não surgiu, motivo pelo qual a INES declarou em abril de 12, que, da ótica da segurança energética e atendimento de ponta, o sistema poderia prescindir das UTS Rio Branco 1 e 2. Em que, pese ter sido feita há quase dois anos, entende-se que a declaração do INES, acima mencionada, permanece atual, pois o avanço da motorização da UHS Santo Antônio em geral torna o sistema Arco e Rondônia mais robusto com o passar do tempo. Ademais, importa destacar que as UTS Rio Branco 1 e 2 não integram o DEC dos modelos computacionais utilizados pela INES para fim de planejamento e programação da operação. Superada a discussão a respeito das repercussões do sistema decorrente e da desativação das usinas, o ponto a ser enfrentado refere-se à forma de proceder à revogação dessa autorga. Para tal, revelou-se necessário, segundo uma manifestação da ECG e da PGE, analisar os elementos trazidos pela portaria de INAI 15690. Segundo esse ato, o DINAI autorizou a Eletronorte para fim de regularização e estabelecer, entre outros empreendimentos de geração, as UTS Rio Branco 1 e 2. Todavia, esse ato de outorga não explica, não explicita o prazo de vigência, tampouco o regime de exploração. Das análises promovidas pela ECG e pela PGE, mostram adequada a construção de que, de fato, a Eletronorte ter sido a época constitucionária responsável pelo atendimento ao Estado do Acre e a energia gerada pelas usinas UTR Rio Branco 1 e 2, destinada ao mercado local, a portaria de INAI 156 representa uma autorização de serviço público de energia, de geração de energia. Quanto ao prazo de vigência da autorização, considerou-se o período máximo estabelecido no artigo 113 do decreto 41.019, qual seja, 30 anos, o que leva à conclusão de que o termo final dessa autorização é 2020. Por conta do regime de exploração e do termo da vigência de autorização, a apreciação do pedido apresentado pela Eletronorte envolveu a discussão a respeito da viabilidade jurídica de extinção da autorização de serviço público de geração antes do termo final. Além disso, por ser regime de serviço público, a questão da imunização também foi considerada. Pontuou a PGE que, em razão da circunstância de desativação das usinas não trazer implicações para a segurança operativa do sistema interligado, em especial o sistema AAC e Rondônia, a extinção da autorização não causaria prejuízo ao interesse público, o que tornaria possível levar a efeito a essa extinção. Ademais, esse entendimento é reforçado pelo fato de que a Eletronorte declarou a abdicação em nome da União dos valores correspondentes ao ressarcimento dos investimentos não amortizados, bem como a assunção das despesas de desmobilização e reversão dos ativos das reveridas usinas termoelétricas. Segundo a SFF, o saldo a depreciar dessa usina alcançaria valores da ordem de R$ 2,8 milhões. Porém, diante da manifestação da Eletronorte, acima reproduzida, esse aspecto da imunização fica superado. Por fim, em relação à competência para promover a extinção da autorização das usinas, a ESCG e a APGE entendem que, por ser uma autorização em regime de serviço público e não de produção independente ou autoprodução, tal competência é do MME, motivo pelo qual se mostra apropriado encaminhar os autos para o Ministério com a posicionamento favorável a respeito dessa extinção, observado o aspecto que não há indenização a ser promovida. Diante do exposto que consta dos processos citados, voto pela emissão do despacho conforme minuto anexo para recomendar ao MME a extinção da autorização do serviço público das usinas termoelétricas Rio Branco 1 e 2, otorgadas à empresa Eletronorte por meio da portaria de INAI 15690, localizada no município de Rio Branco e Estado do Águia, e declarar que a extinção da autorização que trata e não enseja a indenização dos investimentos não amortizados. É o voto. Nem discussão. Quer dizer, aqui o fato de ser serviço público é que caracteriza a competência do poder concedente para extinguir a concessão. Isso tem clareza na lei e essa questão. Quer dizer, é pelo fato de ser aqui caracterizado como serviço público, que aí a ANEL não dispõe dessa competência. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da autorização do serviço público das usinas termoelétricas Rio Branco 1 e 2, otorgadas a Eletronorte por meio da portaria DENAI 15690, localizada no município de Rio Branco, a cidade do Acre, e declarar que a extinção da autorização de que trata o item 1 não enseja a indenização por investimentos não amortizados. Próximo. Próximo.